Tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Não se esqueça, vocês me conhecem. Eu sou o doutor Alcindo Bernardo Júnior, cirurgião dentista. Você sabe que há muito tempo eu trabalho com todas as áreas da odontologia. Desde um tratamento para uma criança até a terceira idade. Trabalhamos em todos os níveis da odontologia. Desde uma simples limpeza até as estéticas faciais. Onde trabalhamos com toxinas e ácidos hialurones. Tudo para embelezar a sua face e o seu sorriso. Mas não se esqueça, com a modernidade da TV, nós estamos agora na OdontoTV. Que é o nosso aliado. E a partir disso, nós temos que pensar como que você vai me localizar. Então, não se esqueça, a partir de agora, odontologia Bernardo. É este o caminho. É esta a modernidade.